Olha, o São Bento perdeu ontem por 2 a 1 para a Ponte Preta. Com o resultado, o Bentão está praticamente rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista do próximo ano. Vamos ver detalhes da partida. Aos poucos, a arquibancada do Walter Ribeiro foi se enchendo. É, o Sorocabana entendeu que o São Bento precisa de muito apoio neste momento do Paulista. E foi o que a torcida fez desde o início do jogo. Mas parece que a sorte não anda dando muito as caras por aqui. No primeiro tempo, o Bentão chegou poucas vezes ao gol adversário, mas nem assustou. Enquanto isso, a Ponte Preta foi ganhando confiança, até que nesse lance a bola explodiu na trave. No rebote, Tales não perdoou. 1 a 0, Ponte. Mais que um puxão de orelha, a turma do São Bento precisava de um banho de arruda no intervalo. A entrada de Cafu até que trouxe esperança. No segundo toque dele na bola, olha aí, gol. Isso no primeiro minuto do segundo tempo. Mas a verdade é que o dia não era da equipe Sorocabana. Não demorou nada e olha a Ponte tomando a frente no placar outra vez. Do meio da rua, Natan chutou forte no canto esquerdo do goleiro Enal. 2 a 1. Fim de jogo e o São Bento amarga mais uma derrota no campeonato paulista deste ano. Agora, o time vai precisar mais do que nunca da sorte. Porque, matematicamente, até existe a possibilidade de ele não ser rebaixado. Só que, além de o São Bento precisar vencer as duas próximas rodadas, precisa contar com uma combinação de resultados. Difícil explicar o que está acontecendo. Mas, enquanto a matemática permitir, a esperança não acaba. Agora parece que está tudo e mais um pouco contra eu. Está difícil? Está muito. Mas ainda não fechou. Então, enquanto não estiver fechado, a gente tem que acreditar. O técnico já está com foco no jogo de sexta-feira contra o RB Brasil. A semana vai ser de treinos técnicos, mas o lado psicológico também precisa ser trabalhado. Agora a gente vai estudar o Red Bull. Um time que vem também num momento emocional parecido com o da Ponte Preta, bem mais tranquilo. Mas a gente vai jogar. Talvez, por conta do momento que a gente se encontra agora, talvez eles joguem até melhor. Autor do gol do São Bento, Cafu, acredita que a sorte ainda pode vir. Uma hora ela vai vir para o nosso lado. Sei que está difícil, sei que está complicado, mas o futebol é assim. A gente tem que ter cabeça boa para poder dar o nosso melhor dentro de campo. É isso mesmo, viu, Cafu? Só que está difícil. São dez jogos, seis derrotas, quatro empates. O São Bento marcou cinco gols apenas, sofreu 15. Não está dando indício nenhum que vai escapar, infelizmente. O São Bento está com quatro pontos. São Caetano e Botafogo estão com sete pontos cada um. Faltam dois jogos para o São Bento. Pega o RB Brasil na sexta-feira, fora de casa, e depois encerra a participação jogando contra o Bragantino em Sorocaba. Enquanto eu vou falando aqui, pode pôr imagem do São Bento no jogo de ontem? A situação está difícil, está complicadíssima. O próximo aniversário do São Bento é o RB Brasil, que é o segundo melhor time do campeonato em termos de pontos ganhos. Só perde para o Santos, que até agora é o melhor. O Bentão, então, precisa vencer os dois jogos e torcer para São Caetano, que joga hoje, e Botafogo perderem as suas partidas. Está muito difícil. Eu até arrisco dizer que o São Bento pode amargar o rebaixamento nessa temporada com uma das piores campanhas da sua história. Passar o campeonato inteiro sem uma única vitória sequer. Infelizmente, pelo menos pelo que vem apresentando, é o que pode acontecer. É evidente que a gente torce ao contrário. Que o São Bento vença as últimas duas partidas e que conte com a sorte para não ser rebaixado. Mas está praticamente impossível isto acontecer. Olha aí. Jogos de ontem, os gols de ontem da partida, o São Bento em casa mais uma vez sendo derrotado.